Hoje eu vou comparar uma bebê realista dos anos 2000 com uma bebê realista moderna. Bora ver a diferença entre as duas. Mas antes da gente começar, oi, eu sou a Sam. Já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e deixa a sua curtida nesse vídeo. Também clica no sininho pra eu não perder nada que eu posto aqui no canal. E se você for membro do clube de membros do meu canal, você assiste todos os vídeos que eu posto longos antes de todo mundo. Que é bem legal pra quem gosta de ser notado primeiro, pra quem gosta de comentar primeiro, é uma chance ótima pra isso acontecer. Vamos começar falando então da bebê realista dos anos 2000. Olha o que eu achei. Essa daqui é a famosa Miracle Baby que eu ganhei de aniversário da minha avó em 2002, quando eu fiz seis aninhos. Não reparem no estado dela, tá gente? Que até que durou todos esses anos. Mas é claro que ela não está muito conservada. É... Olha o cabelo da coisa, gente. Era uma gracinha. E pra época, essa bebê era super realista. Dá só uma olhada aqui, num trechinho aqui do comercial da Miracle Baby. Eu lembro até hoje da música. Miracle Baby. Era muito legal. E eu sempre via esse comercial e eu ficava babando, eu ficava cantando. Miracle Baby, não tem outro bebê igual. E eu queria uma Miracle Baby lá nos meus cinco aninhos. Eu amava ela, eu brinquei muito. E eu dei o nome dela de Leila em homenagem à minha vózinha. Olha só a roupinha, eu achava a coisa mais fofa. Esse coelhinho era meio que o símbolo da Miracle Baby. Era logo, vai, é logo. E eu achava muito bonitinho porque, ó, ela tem uns detalhes muito realistas. A pele é macia, igual de nenê. Olha o tamanho do pezinho. Não repara que aqui tá de sujo ou sei lá do que. Mas olha o tamanho do pezinho. A mãozinha também, ó. A mãozinha, bem realista. A única coisa que eu fiquei triste, que eu descobri, é que é tipo assim, é plástico, né? Só que a pele é muito macia, ó. Você aperta a bochechinha, é igual de nenê. Só que olha só que triste o que aconteceu. O plástico, depois de todos esses anos, meio que apodreceu. E aí ficou tipo esse buraco no olhinho, na pálpebra, nas duas pálpebras dela. E eu fiquei super chateada. Mas olha a boquinha, gente. É muito fofa. O narizinho. O detalhe da orelhinha. O cabelo que tá uma loucura. E uma curiosidade. Eu coloquei essa presilhinha nela. Era minha. De quando eu era nenê. Vinha no meu cabelo essa presilhinha. Aí eu não sei. Na época eu coloquei nela uma presilhinha que era minha. Mas basicamente, essa bebezinha aqui, ela é toda eletrônica. Ó, a gente abria aqui. E tinha esse compartimento pra colocar as pilhas. E aí ela funcionava assim. Era um bebê. Você podia, você balançava ela assim. E ela fazia barulhinho. Você podia dar chupeta, mamadeira. Era só colocar assim que ela aqui abria. Ela é um robô, né? É um robôzinho. Ela fazia barulhinho do nenê bebendo leite. Ou chupando a chupeta. E era a coisinha mais fofa. Ela também podia dormir. Tipo, se a gente ficava balançando muito, ela dormia. Se levantava, ela acordava. E aqui atrás, deixa eu mostrar pra vocês como que é o mecanismo. Tá vendo que tem essa parte aqui? Que é tipo um botãozão. Era pra gente dar tapinhas. Depois que ela mamava. Tipo, ela mamava. Aí a gente batia nas costas assim. E ela arrotava real. Igual o nenê. Você tem que dar tapinhas nas costas pra arrotar. Ou quando ela soluçava também. Dava tapinha nas costas. Gente, eu adorava. Ficava toda hora fazendo isso. E agora então, a gente vai testar. Eu já coloquei a pilha. E a gente vai testar se depois de todos esses anos. De 2002 até agora. Pra quem tá vendo o vídeo. Esse vídeo agora é de 2024. E a gente vai testar se depois de todos esses anos. A Miracle Baby funciona. Se ela resistiu. Se ela é uma bebê resistente ao tempo. Vou ligar aqui atrás. Que tem o botão. Eu achei. Porque tem alguns eletrônicos que tem três botões. O desligar. O modo teste. Que é aquele modo padrão da loja. E o modo ligar. Essa daqui é só desligar e ligar. Não tem modo teste nenhum. Então vamos direto pra eu ligar. Leila! Oi! Você tá bem? Meu baby. Quanto tempo? Gente, olha o olhinho azul. Trouxe a mami. Oi! Gente, é muito fofa. É muito fofa. Eu não tenho aqui uma mamadeira. Mas vou simular. Tá vendo? Ela bebia, gente. Ela tomava a mamadeira. Tomava o leitinho. E agora vamos fazer ela nenar. Se eu conseguir. Ah, não, não. Vamos fazer ela nenar. Solou o som. Routou. Vocês ouviram? E agora a gente vai fazer ela nenar. Gente, ela tá funcionando depois de esses anos. Eu não acredito. Você quer nenar? Naná nené. Nanô. Não, vou fazer ela nenar, gente. Nanô. Nananando. Fofinha. Precisa dar um trato nos seus cabelos. Precisa arrumar o cabelinho. Porque o cabelinho não tá tratado. Ai, mas que fofinha. Olha, gente. Parece muito um neninho. Parece muito, ó. Pra época era o máximo. A Miracle Baby era tipo o bebê que toda... Toda menininha de seis anos queria ter, entendeu? Porque era muito fofo. Eu adorei, gente. Voltei pros meus seis anos agora. Tietchujinha, mãe, tietchujinha. Não tá de apertar. Olha isso. Muito pequenininha. E Miracle Baby aprovada. Funcionou. Vocês viram como era. E isso era tipo a baby mais tecnológica, mais realista que a gente tinha aqui no Brasil. Só que fora do país, desde os anos 90, assim, já tinha a Bebê Reborn. Mas não era popular, nem tinha no Brasil. Aí chegaram no Brasil em 2012, mais ou menos. Só que não eram populares aqui. Só que daí chegou a Bebê Reborn, que é aquela que vocês devem... Todo mundo já deve conhecer. Uma Bebê Reborn, né? Que é uma bebê super, ultra realista. Que você olha e você fala, é bebê ou é bebê? Entendeu? Só que daí, em 2020, 2021, aí que virou febre. Aí que o negócio pegou. Virou moda. Todo mundo queria ter uma Bebê Reborn. E isso aconteceu lá em 2020, 2021. Junto a isso, além da Bebê Reborn, a gente tinha a Baby Alive. Só que a Baby Alive eu não vou considerar pra comparar aqui com a Miracle Baby, dos anos 2000. Porque a Baby Alive, ela não é tão realista. Dá pra ver que ela é tipo um boneco. Então não tem os detalhezinhos igual a Miracle Baby ou a Bebê Reborn tem. Então eu não vou considerar aqui a Baby Alive. Mas agora, então, eu vou apresentar pra vocês... Minha primeira Bebê Reborn da vida! Só pra eu poder comparar aqui com vocês, gente. Essa daqui chegou pra mim. Chegou ontem. Vou confessar, foi super baratinha. Paguei 135 reais, assim, pra uma Bebê Reborn. Eu vi que tá bom, porque tem bebês Reborns aí. Super, hiper caras. Essa não foi tão cara, não. E agora a gente vai ver como que ela é. Tô animada, porque no anúncio tava fofinha. Tava showzinho, chuchuzinho. Vamos abrir e ver como que ela tá agora. Tantantantantã. Vem cheirinho, cheiroso. Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Olha o olhocinho, gente, que unhocinha mais fofa É fofa, gente, tem aquela boquinha de recém-nascido Aquela boquinha... Gente... Parece mesmo um recém-nascido Olha a orelhinha, ó, tá de luvinha Porque, né, recém-nascido não pode passar frio Tem que agasalhar bem, mas olha só a mãozinha A mãozinha, e ela é cheirosa É muito cheirosinha A outra mãozinha, ah, é bem realista, né Só o plástico, tipo, você tocando, você sabe que não Que isso nunca seria um bebê Mas, ó, tem os detalhezinhos, ó Tá vendo? A dobrinha do pé As unhas do pé As dobrinhas da mão Unhas da mão Passa por um recém-nascido Se eu sair assim na rua, assim, ó Dá a impressão, né, que é sua mãe da criatura E a gente tá combinando! Não foi de propósito, juro Foi sem querer, assim, que a gente tá... Foi coincidência Tamo combinando eu e a baby Agora eu preciso dar um nome pra ela Deixa eu pensar num nome rápido A outra é Leila Essa é a Cecília Essa é a Cecília, gente Olha que coisinha mais fofa a Cecília Gostei E veio mais algumas coisinhas aqui, ó Tipo, como se fosse um baby real, ó Uma necessairezinha pra colocar as coisas Ó, é uma bolsinha, na verdade E eu não acredito, mas veio RG Bebê já tem RG, gente Só falta já ter nome Eu vou ficar chateada Não quero que tenha nome, não Ó, gente, veio fralda Não, 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 não é possível Uma fralda de verdade Uma fralda... Eu nunca vi uma fralda pessoalmente, tá, gente? É porque eu não tenho nenê nem nada Então é uma fralda Mais bluvinhas Ó, gente, uma chupeta Olha que coisa fofa Veio uma chupeta Ai, gente Olha isso Veio o cartãozinho dela O RG, né? Registro geral Aí aqui, vamos nós preencher Nome do bebê Filiação Naturalidade Data de nascimento Cartório de registro E veio aqui Foto sua com a bebê E o pezinho dela, gente Então eu já vou preencher Deixa eu preencher isso aqui Então vamos lá, gente Que dia é hoje? Eu acho que hoje é dia... Hoje é dia 3? De junho, do 6 de 24 O nome do bebê vai ser Cecília Beleza? Filiação Naturalidade BR Data de nascimento E agora, gente? Ela nasceu o dia que ela chegou Então, ela nasceu ontem 2 de 6 de 24 Aí aqui, depois, né? Uma foto minha com ela Isso eu vejo depois Mas a gente já... RG é preenchidinha Ela já tem RG Que chique Se vocês acharam que acabou Tudo que veio Não acabou Vieram vários papéis Ficamos felizes em saber Que você nos escolheu Enviamos um par de luvinhas Como brinde Os cílios são artesanais E delicados Tem cílios? Ai, não acredito, gente Veio outra sonografia da bebê Aí aqui a gente põe o nome A gente experiente se é menina, menino Nome da mamãe Veio o registro A certidão de nascimento Que... Ah, isso eu vou preencher tudo depois, gente Carteira... Tem carteira de vacinação Gente... Preciso dar É importante E é isso, gente Esses são os papéis importantes da bebê A gente não pode deixar esse papel solto Tem que deixar bem guardadinho, né? Porque são documentos importantes Agora eu tô curiosa pra saber Porque vocês viram a chupeta? Deixa eu mostrar pra vocês a chupeta A chupeta é tipo assim Não tem aquele biquinho Então eu tô muito curiosa Como que isso vai grudar? Ah! É imã! Gente, é um imãzinho Olha que fofo Ai, que gracinha, gente Só que falou que tem cílios Mas é... Acho que a minha, como ela é Pro bebê Reborn Recém-nascida Não tem cílios Mas muito bonitinha, né? Só que é plasticão É plasticão, ó Totalmente plástico Mas tá valendo É fofa Não deixa de ser muito bonitinha Agora, se for pra gente comparar A Baby Miracle Baby Dos anos 2000 Com a Bebê Reborn De 2024 Todo mundo de rosa Olha, gente Minhas filhas Todos de rosa Mas então Rosinha Bebê Se for pra gente comparar É... Acho que a comparação mais, assim Evidente que a gente tem É a textura da pele, né? É, tipo assim Porque a Miracle Baby Dos anos 2000 É molinha Não é aquele plástico duro Aquela coisa dura Com aspecto boneca É pele mesmo É igual um pêssego É macia, ó É muito macia Desliza E é borracha É uma borracha Tá vendo? Por isso que é maciazinha A Baby Reborn É plástico duro Duro, 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 duro E claro Outra diferença Que é muito evidente Uma diferença lá Logo de cara É que essa é a eletrônica Dos anos 2000 É a eletrônica Ela interage com você Sendo realista Mesmo ela sendo realista Ela interage e tal E a Baby Reborn Não... Não É só uma... Uma bonequinha Mexe e não faz nada Não tem... Não é eletrônica, né? Agora vamos ver Em termos de realista Com certeza A de 2024 ganha, né? O que vocês acham? Comenta aí Mas eu acho que com certeza Porque, ó Comparando comigo Uma humana Essa tem muito mais a ver, ó Tem muito mais cara de Baby Essa já tem mais cara de Fake De boneca Então assim Essa ganha em termos de realista Só que tá bom pra época Pra época a história é muito real E essa é carequinha Porque eu acho que essa é bem mais recém-nascida Do que essa Essa já deve ter, sei lá Alguns meses aí Pela frente Mas no rostinho delas Deixa eu ver se a gente consegue... Deixa eu só colocar elas Porque eu... Eu não sou um Baby pra comparar Olha os termos do rostinho Essa tem cílios Essa não É por causa da idade também, né? Que eu acho que é diferente Deixa eu tirar a chupeta Pra gente ver a boquinha Ah, com certeza, gente Essa daqui é hiper-realista Os detalhes são muito de Baby Só a textura aqui não Mas os detalhes... Quem vê é, entendeu? E essa já é bonitinha É um pouco realista Só que não se compara a essa Porque essa é bem mais Só que as duas são fofinhas E as duas são legais Eu gostei bastante E assim, pra quem agora, né? Porque eu, Sam de seis aninhos Amei, amava essa Só que se a Sam tivesse seis aninhos hoje A Sam também ia gostar e amar essa E as duas Amei as duas Muito legais Em termos de peso Agora deixa eu ver peso Pra gente saber qual que é mais pesada Eu acho que é a eletrônica, né? Deixa eu ver É Essa não é muito pesada Essa já pesa mais É, a eletrônica pesa mais, gente E assim, a Baby Reborn Veio um monte de coisinha fofa, né? Pra você realmente entrar no clima de, tipo Entrar no clima de virei mãe Certidão de nascimento RG É, o certificado, como que é? A ultrassonografia da Baby Reborn Meu, a carteira de vacinação Veio muita coisinha pra entrar no clima Veio a bolsinha, a fralda, chupeta, tudo mais E já a Miracle Baby, eu acho que na época Vinha só a mamadeira e a chupeta Eu não lembro se vinha chupeta Mas vinha mamadeira E só lembro disso Eu não lembro agora Eu vou ter que ver uma foto da caixa Pra eu tentar Essa era a caixa, isso era tudo que tinha Mas enfim, ela veio muito mais completinha Pra criança brincar mesmo Eu achei super legal isso Na Baby Reborn Mas de resto é isso Essas foram as diferenças, assim Entre as duas As duas são legais Nenhuma é mais legal que a outra Cada uma tem uma proposta Eu achei diferente Só que é interessante falar, né? Que lá em 2002 A gente não... No Brasil não era comum Bebês realistas Então essa Miracle Baby Era o auge Era muito Uau, parece um bebê mesmo Então isso era super legal pra época Mas claro que agora Vendo uma Bebê Reborn Moderna A gente percebe que A dos anos 2000 Não era tão, tão realista assim Só que na época Tava bom Mas agora eu quero saber de vocês Me conta aí nos comentários Qual dessas você mais gostou Se você já teve uma delas Ou a Miracle Baby Ou a Bebê Reborn Ou se você já teve as duas Comenta aí que eu tô muito curiosa E vou estar de olho nos comentários E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau